Bom pessoal, a reportagem do Painel Popular se encontra nesse instante nas imediações da subestação de Elas Bom Veloso mais precisamente com o Marcelo da Milênio e o Romero, ambos da Milênio Marcelo que eu entrevistei ano passado, ele divulgando cursos aqui na FM Eldorado e desta feita ele participa aqui por uma outra causa, um outro motivo o carro dele está aqui nas imediações da subestação da Eletrobras Distribuição Piauí ele foi mais uma das vítimas do caminhoneiro que estava desgovernado na tarde dessa quinta-feira dia 1º de abril, dia da mentira, mas é verdade casos que a gente vem repercutindo, teve inclusive vítima fatal, uma senhora lá de Pio Nono Marcelo, narra aqui como tudo aconteceu, boa noite Boa noite, meus amigos, foi o seguinte, eu vinha saindo da cidade de Elas Bom, onde a gente tem uma filial e aí depois de entrar na BR-316, poucos metros da entrada de Elas Bom Veloso a gente se deparou com um caminhão na nossa faixa a uma velocidade aproximadamente de 140 km por hora ele vinha na contramão? ele vinha na nossa faixa, ele colocou na nossa faixa imediatamente e a gente tentou tirar para o lado, para o acolchamento nosso, na nossa lateral, do lado direito só que como é muito rápido, ao mesmo tempo que o condutor, que é o Romero ele tirou para o lado direito, ele voltou para a pista, saindo por trás do caminhão onde o carro se desgovernou e nós caímos pela lateral esquerda ele que se percebe, foi proposital? com certeza, a gente não tem dúvida nenhuma de que foi intencional ele jogou o caminhão para cima do nosso carro Romero, vem cá, você estava ao volante e no momento, o que é que você percebeu? boa noite acho que devia estar embriagado, ou coisa do tipo uma tipo de atrocidade muito perigosa que ele fez jogou um caminhão em cima da gente e a gente estamos vivos aqui pela graça de Deus era tipo colisão frontal, Romero? era tipo colisão frontal, nós viemos na nossa faixa ele invadiu a nossa faixa você viu que tinha Valença, não é isso? a gente vinha, sentido é lesbão, Valença Valença, certo e ele vinha, sentido Valença, ali pegando aqui para Terezinha vocês tiraram o carro, derrapou ali? como é que é? tirou o carro, ele, quando a gente olhou, de repente foi uma... foi muito rápido quando a gente olhou, ele colocou o carro em nossa direção muito rápido quando a gente tirou, não teve como segurar o volante do veículo e aí o carro terminou rodando na pista e estamos aqui aguardando agora o guinche chegar para o carro, levar o carro, né? vem cá Marcelo, vocês ficaram sabendo teve outros estragos que esse caminhoneiro provocou depois dessa ocasião, né? por volta de 4h20, foi a hora que aconteceu com a gente já, no mesmo instante, começou o carro parar no acostamento além de nos prestar socorro, né? a ver se precisava de algum socorro denunciando várias tentativas de... pode-se dizer de outros acidentes aí tanto para o lado de Terezinha porque, pelo que me parece ele percorreu até a cidade de Passagem Franca como para Valença, né? como já teve outras vítimas já teve outros ali no sentido de Valença? teve denúncias de que ali, né? aproximadamente na entrada de Aroazes ele tirou outra pessoa da pista do mesmo jeito que tirou a gente outra pessoa que também ele tentou foi ali na mesa de pedra que depois de conseguir retomar a pista a BR e tentou alcançar ele para pelo menos pegar a placa para fazer uma denúncia formal junto às polícias, né? propor de placa, não deu para você ver nada? não deu para ver por conta da velocidade do acontecimento, né? nós nem... e muito veloz? a próxima... nós em torno de 60 km por hora o caminhão, a carreta... é de trem, era? não, eu não deu para perceber mas é uma carreta não era... eu não acho que seja de trem mas é uma carreta e ele ia mais de 140 km por hora Romero, vem cá você já viveu isso antes? assim, na estrada, na pista? coisa semelhante? não, não semelhante nunca tinha visto uma situação como essa, né? a gente até ficou chocado a gente ficou aqui abalado porque a gente vem indo para casa para nossos lados para nossas casas para nossas famílias, né? esperando pela nossa presença em casa e quase que a gente vinha acontecer um acidente grave com a gente não chegar em casa, né? eu ia dar mentira do acontecimento, né? de a gente querer que haja uma uma justiça também tem o lado confortável que a gente está bem fisicamente o nosso psicológico daqui a pouco vai estar normal vamos ver nossa família daqui a pouco e vamos curtir aí a Semana Santa como a gente vocês estavam indo para onde mesmo? Valença? para Valença a gente tem a unidade lá ia passar em Valença e o Romero ia continuar a viagem até Picos beleza Romero, o surto foi grande? o surto foi enorme, né? e graças a Deus estamos aqui para contar para todos, né? que estamos vivos estamos bem e espero que a gente não encontre mais um caminhoneiro não encontrar um caminhoneiro louco como esse na pista novamente